Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Não Vou Desistir do Trazer na Arca, tá? Confesso pra vocês que já tem uns anos que eu quero gravar esse tutorial, mas eu achava que ninguém conhecia a música. Então, né, acabei não gravando todo esse tempo, mas estamos aí, né, recebi alguns pedidos desse louvor e decidi fazer então, tá bom? Ia gravar outro hoje, né, mas aí os pedidos falaram mais forte, tá bom? Então não esquece de comentar aí de onde você tá assistindo esse vídeo. Cidade, igreja, seu nome, país, tudo mais, tá bom? Coloca aí também os louvores que estão tocando na igreja, de preferência aí os novos aí, né, que estão tocando aí, pra eu tá ouvindo, tá? Eu tenho uma lista legal aqui pra fazer, mas decidi colocar esse aqui a pedidos, né, uma música que eu gosto muito mesmo de tocar e aconteceu isso, né? Então todos esses anos eu toco essa música, mas nunca fiz o tutorial, tá? Bom, a música tá em... deixa eu ver que tom que é esse aqui, meu pai, essa aqui tá em Ré, tá? A música tá em Ré, né, ou Si menor, né? Tanto faz, é a mesma tonalidade, tá? E a cifra tá na descrição aí pra você estar baixando, ok? E a parte mais difícil mesmo é a introdução, tá? Pegou a introdução, o resto é suave. Bom, a introdução a gente tem aqui, Si menor com sétima, tá? Aí, é que conforme você vai tocando, vai mudando o acorde, tá? Então eu deixei aqui só Si menor com sétima, Sol, Mi menor com sétima, Fá sustenido menor e Si menor com sétima, beleza? O dedilhado eu vou passar agora, tá? É claro que na hora que a gente vai dedilhando, vai mudar um pouco os acordes, mas é muita coisa pra escrever na cifra. Então eu coloquei só a base, tá? Repetindo, Si menor com sétima, tá? Sol, Mi menor com sétima, Fá sustenido menor e Si menor com sétima, beleza? Tava falando no grupo de alunos que toquei tanto esse louvor na igreja, cara. Era eu no teclado cantando e minha esposa na bateria. Acredito, a minha filha era pequenininha, ficava correndo no meio da igreja. Ô, tempo! Isso aí eu tô falando de 2010, por aí, tá bom? Nem tinha o canal. Vamos lá! A introdução vai ficar aqui, ó. Primeira parte, hein? Que é o primeiro acorde, a parte sobre Si menor, tá? Então vocês vão perceber que você vai ter que ter esse dedilhado aqui, ó, do polegar, tá? Pra completar, ó. Beleza? Pra quem tem dificuldade com o dedilhado, essa aqui vai ser a cura, tá? Vamos lá, ó. Entra aqui, ó, tá? Entre os dois juntos, ó. Beleza, ó. Eita, até errei. Vamos de novo. Faz devagar que começa a travar, ó. Beleza? É coisa pra caramba. Não tem outro jeito, gente. Eu vou ter que ir fazendo aqui devagar. Você vai ter que ir vendo. Diminui a velocidade do vídeo. Vai anotando, tá? Porque quando eu começo a tocar muito devagar, eu começo a me perder aqui, que é muita coisa, ó. Eu acho que é isso. Deixa eu conferir, né? É. É isso mesmo, ó. Então, eu vou fazer devagar, ó. Vai ser a mesma coisa em Sol, ó. Mesma coisa em Mi menor. Você pode fazer ele aberto aqui, ó. Não é a mesma coisa. Vamos de novo, tá? É complicado. Vamos lá, ó. Em Si menor, essa parte, ó. Ok. A gente vai pro Sol. Agora, o Mi menor, vai ser aqui, ó. Beleza? De novo, Mi menor, ó. Aí, o Fá sustenido menor é o mais fácil, que é aqui. De novo, Fá sustenido menor, que eu deixei passar a coisa. Vamos pegar isso aqui, tá? O tutorial vai ser todinho, só pra passar a introdução. De novo. De novo. E aí, vai pro Sol. Vai pro Mi menor. E aí, vai pro Fá menor. E aí, vai pro Fá menor. Quando fizer aqui, ó. Tá vendo, ó. Então, ó. Eles vão pegar só esse finalzinho, ó. Beleza? Não é exatamente o que ele toca, porque eu ouvi duas versões diferentes, e cada versão tá mais ou menos de um jeito, e a que mais se aproxima, ficou essa, tá? Deixa eu ver. Caramba, já tô há 10 minutos explicando a introdução. Então, vamos pegar só esse finalzinho, ó. Beleza? E agora, eu vou tocar ela uma vez toda, tá? Faça anotações. Mas, pega com calma que você vai conseguir. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Beleza? Beleza? Fez isso. Você entra na parte cantada, tá? Que vai ser aqui, ó. Tempo da dor. Si menor, né? Ou pode ser Si menor com sétima, tá? Aí vai depender da tua mão. As frustrações. A solidão. Tá? Aqui, tá? Dá pra fazer vários dedilhados, né? Ou aqui, ó. Como que fica, ó. Se fosse o Si menor, fechadão, ia ficar, ó. Se você pegar esse modelo de dedilhado, você toca a música toda, ó. Tá? Vou pegar devagarzinho o dedilhado, ó. De novo, bem devagar. Pra Sol. Pra Si menor. Aí, deixa eu ver. Pra Sol de novo. Mi menor. Faça em Mi menor. Beleza? Só seguir essa ideia que você vai conseguir. Eu vou tocar aqui, ó. Tá? Pra você poder visualizar o acorde. Vamos lá. Si menor. Tempo da dor. As frustrações. A solidão. Angústia de estar. Sol. Vivendo sem saber. Mi menor. Quando vai mudar. Fá sustenido menor, tá? Eu nunca te vi. Si menor. Mas reconheço. Sol. Que estás aqui. Fá sustenido menor. Eu vou me levantar. Sol. Já vejo acontecer. Mi menor. Cadê a letra? Quando eu te tocar. Lá. Aí vai fazer. Eu sei que posso te alcançar. É meio no contra, tá? Quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Alcançar. Tá vendo? Então, ó. Cadê? Eu vou me levantar. Já vejo acontecer. Quando eu te tocar. Vai fazer um crescendo aqui, ó. Eu sei que posso te alcançar. Viu? Aí vai vir a outra parte, tá? Aí aqui é só batida. D. Si. Di. Então, lá. Si menor. Não vou. Sol. É... Desistir. Tá? Lá. Vou. Aí faz um. Um sol aqui no contra. Faz. É... Desistir. Não vou. Desistir. Vou lutar. Vou lutar. Beleza? Si menor. Sol contra multidão. Aí vai fazer uma quedinha no sol. Tá? Vai fazer, ó. Vou. Cadê? 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 Vou. Lutar. Contra multidão. Eu tô cantando grave e me perdi no tom. Decidi. Não vou. Desistir. Aqui é cheio. Vou. Lutar. Contra multidão. Lá. Lá. Sal. Tá? Sol. Lá. Sal. Faço. Temino menor. Sol de novo. Aos teus. Més. E ti. Aí vai ser sol. Lá. E volta pra introdução. Ti tocado. Aí precisa fazer a introdução agora, né? Vai repetir tudo de novo, tá? E aí vai mais uma dica. Se você quiser fazer o dedilhado assim, ó. O tempo da dor. As frustrações. Dá pra ficar nessas duas notas, ó. Menos não faz ter ido menor, né? Então, ó. Bem devagar, ó. Beleza? Pro sol, ó. Pro mi menor. Tá vendo? E aí faço temino menor, não tem jeito. Beleza? Cantou tudo de novo, tá? Vai vir de novo. Descindir. Não vou desistir. Vou lutar contra a multidão. Lança meus teus pés e te tocar. Aí vai fazer. Pra voltar pro desistir, ele faz, ó. Lança meus teus pés e te tocar. Cai no si menor. E aí vem pra um sol, ó. Descindir, entendeu? Vai fazer duas vezes esse desistir, tá? E aí agora vai vir pra outra parte do A Virtude. É, vai vir aqui, ó. É, lá, lança-me aos teus pés e te tocar. Aí cai no sol. A virtude em ti, lá, pra sará. Fá, turnido menor. Meu, má, o sol. Transformado serei. Transformado serei. Cai no lá, se ao menos te tocar. Aí continua no lá mesmo. Beleza? Então faz, ó. A virtude em ti. Beleza? É, deixa eu ver. É isso aí. A música não é difícil, não. Tirando a introdução, que não é difícil. É só uma questão de se acostumar com o dedilhado, tá? Tem introduções piores, entendeu? E lembra disso. Tá? E aí pode ser também aqui, ó. Aí dá pra fazer um monte de coisa. Porque, ó, no mesmo que você sobe aqui, ó. Dá pra você descer, tá vendo? Viu que legal? Que fez, ó. Dá pra fazer umas coisas legais aí, tá? Dá pra fazer umas coisas legais aí, tá? Lembra que isso aqui é uma escala, ó. O que que tem nessa escala de diferente? Você deve estar se perguntando. Essa escala, ela não toca a quarta do acorde. Ele não tá tocando a nota sol, entendeu? E aí o que acontece? Fica simétrico, né? Simétrico. Não há simétrico, tá? Fica simétrico. Fica seis notas. Como os tempos são pares, tá? Pensa comigo, tá? É tudo par. Um, e, dois, e, três, e, quatro. Um, e, 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 e aqui tá em tercina, tá? Um, e, dois, e, agora eu toquei errado. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Como tá simétrico, então encaixa tudo bonitinho, entendeu? Porque são seis notas. Mas quando tá com sete notas, aí fica mais difícil de encaixar. Tem essas malandragens aí, tá? Inclusive, essa técnica... Eu ensino lá dentro do curso, em uma das aulas de leaks, tá? Que tem um monte de leak. Que é justamente essa ideia da escala aqui, que eu usei aqui, tá? Dá pra fazer num monte de tom. Tá vendo? Então a gente consegue usar ela em várias sonalidades pra ter esse efeito aqui, simétrico, aqui, pra encaixar bonitinho dentro dos tempos, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do tutorial. Lembra que o link da cifra tá na descrição, ok? E o link do curso, pra ser meu aluno, tá na descrição também, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial. Tchau!